Olá a todos, meu nome é Michel e eu apresentarei o trabalho intitulado Metodologia para a Locação de Estações de Recarga de Veículos Elétricos em Redes de Baixa Tensão. Nestes dois gráficos pode ser averiguado o aumento consistente e acelerado da venda de veículos elétricos tanto no contexto global como no contexto brasileiro. Isso traz à tona a necessidade de prover uma infraestrutura de recarga robusta que atenda não só aos requisitos dos proprietários de veículos como também o sistema elétrico. Para lidar com esse problema de planejamento é bastante comum na literatura a utilização de algoritmos de otimização, os quais são complexos, demorados, necessitam de muita informação e por isso são difíceis de serem aplicados em condições reais, ou seja, em redes desbalanceadas e com muitas barras. Dessa forma o objetivo do nosso trabalho é elaborar uma metodologia que seja simples, rápida, que necessite de pouca informação e que, portanto, seja aplicável. A metodologia proposta é baseada no modelo estático do sistema, o qual é linearizado em torno de um ponto de equilíbrio que se refere às condições de operação do sistema antes da instalação da estação de recarga. Supondo ΔQ igual a zero, é possível relacionar a variação de tensão frente a incrementos de potência ativa por meio da matriz de sensibilidade VP. Quanto menor forem os elementos dessa matriz, menores serão as variações de tensão, de modo que uma análise detalhada desses elementos nos permite identificar quais os melhores locais para a instalação das estações de recarga. É possível fazer a mesma análise para a potência reativa, no entanto, como o fator de potência da estação de recarga é praticamente unitário, nessa aplicação em específico, essa análise não nos traz informações adicionais. Aqui eu escrevi a potência reativa em função da potência ativa para que, aplicando o princípio da superposição, fosse possível escrever uma equação genérica sem aquelas posições de ΔQ ou ΔP iguais a zero. Essa equação pode ser utilizada tanto para determinar o perfil de tensão após a instalação da estação de recarga, como para determinar a máxima potência ativa por barra do sistema. Conforme eu falei, é possível manipular essa equação para calcular a máxima potência ativa de cada barra, de modo que essa informação pode ser utilizada para dimensionar a potência e o número de carregadores da estação de recarga. E a vantagem dessa metodologia é que tudo isso é feito com apenas uma operação matricial. Este é o sistema elétrico utilizado nessa etapa inicial de estudo. Ele contém seis barras referentes a uma rede de baixa tensão. Aqui eu apresento aqueles elementos de sensibilidade VP em que se pode observar que as barras 2 e 3 apresentam os menores índices, de modo que elas são, então, as mais adequadas para receberem as estações de recarga. Isso pode ser observado nessa figura, no qual eu apresento o perfil de tensão para a fase A, por exemplo, e aqui nós conseguimos observar que quando a estação é lacada na barra 2 ou na barra 3, não há grandes quedas de tensão, de modo que o impacto no perfil de tensão é o menor possível. Aqui eu apresento a máxima potência ativa trifásica para cada barra. Os resultados apresentados nessa coluna se referem àqueles calculados com a nossa metodologia. E aqui os resultados referentes ao método proposto na literatura, que consiste no seguinte. Eles alocam a estação de recarga na barra 2, calculam o fluxo de carga e averigam se houve violação de tensão ou não. Se não houve, eles incrementam a potência da estação e repetem o processo, fazendo isso para todas as barras do sistema. Conforme eu falei, esse é um processo que pode ser bastante demorado. A título de exemplo, nessa rede de apenas 6 barras, foi necessário calcular 537 fluxos de carga, enquanto que com a nossa metodologia foi necessário calcular somente um e realizar uma simples operação matricial. Esse erro apresentado se refere à diferença entre as duas metodologias, só que em porcentagem, e ele é bastante considerável. No entanto, nós já investigamos o porquê disso e formas de solucionar esse problema. No entanto, em virtude do tempo, não será possível explicar agora, mas na sessão de dúvidas, se for de interesse, por favor, me perguntem que eu consigo detalhar melhor essa situação. Então, rapidamente concluindo, foi desenvolvido esse método analítico, que é simples e rápido. Ele nos permite estimar a máxima potência ativa em cada barra, de modo que essa informação pode ser utilizada para você planejar a potência das estações de recarga, bem como determinar quais são os melhores locais para a instalação delas. Essas características de simplicidade e rapidez justificam a utilização do método em estudos de planejamento do sistema de distribuição, e as etapas futuras desse trabalho consistirão na correção do erro apresentado e na aplicação em um sistema de distribuição maior, com mais de 1.600 barras. Aqui são algumas referências que eu utilizei para montar esses slides. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.